Elisar continua conspirador Eu nunca fui clandestino, mas sempre gostei de ser anônimo Ele conseguiu conspirar com o Márcio Santiago e me tirar do anonimato Mas eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do meu padrinho de casamento Meu amigo Edibal Piveta Companheiro de infortúnio no DOI-CODE Quando ele ocupava a cela 3 e eu ocupava a cela 4 Lembro que entre os meus companheiros de cela também estava lá O atual deputado Adriano Diogo e outras pessoas que passaram comigo lá Edibal errou nos números Eu fiquei 30 dias Edibal lá, você ficou quase 60 Trabalho bem com a memória porque eu tenho uma preguiça imensa de escrever Me traz aqui a lembrança Dias que imaginei que não me permitiam estar aqui hoje A todos nós Nós os advogados Tivemos o privilégio do destino nos levar A defender em nome da liberdade Aqueles com armas ou sem armas lutavam por ela Estou aqui hoje menos por uma razão histórica Da tomada simbólica do prédio onde funcionou a auditoria Menos pelo viés político Mas sobretudo por uma questão inteiramente pessoal Naquela auditoria atuei como advogado Naquela auditoria fui julgado como réu Naquela auditoria tive o irmão condenado a quase um século Somadas às penas dos vários processos Não vou demorar em depoimentos Sobre o que significou aquele tempo Mas quero recordar A Rosa num brilhante depoimento Aquela auditoria que foi um instrumento De camuflar o arbítrio Nós fizemos daquele teatro Também o palco de uma verdade Onde ajudamos várias pessoas A se safarem da tortura A denunciá-la A emocionar Aqueles que ali estavam Para o serviço do mal Como seres humanos também viveriam o bem Conseguimos muita coisa Usando uma comparação Que peço permissão para fazê-la Há uma regra do judô Que se usa a força do adversário Nós ali utilizávamos justamente A força do arbítrio a nosso favor Aqueles jovens Que ali eram julgados Aquelas jovens que ali eram julgadas Que lutavam pela liberdade Entoavam sempre o hino Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Hoje nós estamos aqui Porque já raiou a liberdade No horizonte do Brasil Obrigado 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 Obrigado